Fala galera do canal Virado por Beijo, tudo beleza? Vou tentar ver se eu consigo filmar as carpinhas, coloquei agora uns aguapé que eu tirei daquele tanquinho da linha de cima, quero ver se eu reformo ele e quero ver se eu consigo filmar elas, agora há pouco elas estavam passando por aqui e as carpinhas que eu falei que queria ver se ia dar certo, né? Vou tentar ver se eu consigo filmar pra vocês aí. Agora há pouco mesmo elas estavam nadandinho aí. Acho que elas estão vindo ali, vamos ver se elas vão passar por aqui. Caduinha? Passando algumas aí. Estou gravando o áudio fora aí também agora, porque como eu não estava vendo elas, como eu tinha deixado o celular aí, uma amarelinha vindo aí. Show de bola. Como eu deixei o celular aí, daí não dava pra mim ver, agora estou gravando o áudio. Pra mim ver, foi surpresa, consegui gravar. E vai dar boa pra mostrar pra vocês, Ian. Olha o cardume, é o show de bola. Na verdade foi, na verdade é um meio já que a gente já está com elas aí. Acho que eu tive que fazer alguns cortes aí, né? Alguns cortes no vídeo aí, que elas... A caixa é de mil litros e até elas fazerem a volta demora, né? Como elas ficam nadando aí. Olha que show de bola, ó. Às vezes é anti-horário. E às vezes em horário elas nadam. Olha o cardume, ó. Show de bola. Quando elas estiverem bem grandinhas aí, vai dar um... É... Vai ser umas carpinhas bem... De umas qualidades... Bem bom. Olha. Aí é lógico, vai ter... Tem carpa misturada aí. Tem umas coi pelo meio. Eu estava vendo, tem umas carpa coi. Tem umas... Olha que linda, ó. Umas carpa coi, umas carpa colorida. Então veio bem mista, sabe? Então esse lote é um lote bem bom. Aqui tinha trocado a... Olha o carduminho aí, ó. Aqui tinha trocado a posição da câmera já, né? Pra gravar de volta elas. Aí... Vou passando de volta, ó. Show de bola. Que bom que eu consegui gravar pra mostrar pra vocês. Tô feliz porque não... Tipo, não vi... Olha que lindas. Não vi nenhuma delas... É... Assim... Morta, né? Então... Isso foi um... Algo bom pra... Já algo bom já. Olha que bonito, ó. De meia passando uma outra, ó. Novamente o carduminho. Na verdade eu comprei pra ser 100, né? Não sei se ele é um número exato, 100. Não cheguei a contar. É... Mas quando eu encomendei, foi na verdade pra ser... É pra ser 100. É isso aí, galera do canal Pirado por Peixe. Vamos ver o que que é. Se nós filmemos alguma coisa, hein? Na verdade já faz um mês já que nós estamos com elas aí. E estamos felizes porque dessa vez não chegou... Eu não cheguei a ver more nenhuma, né? Então dessa vez deu certo. A outra leva que eu peguei o rapaz lá, tinha morido tudo. Não sobrou uma. Uma sequer não sobrou. E a sorte é que ela me repor, né? As carpinhas e tal. E agora nós estamos com elas aqui. Quando elas estiverem grandes, né? Isso, provavelmente uma ou outra pode vir a morrer, né? Tem umas que se desenvolvem mais e outras menos. Eu calculo que vai ter... Vai ter umas carpinhas bem bonitas quando elas estiverem grandes. Lógico que isso demora bastante, né? Então leva dele. Pra gente ver um peixinho bom aí de dois anos mais ou menos pra mais. Beleza? Vá, que tipo. Vá, que tipo.